Oi gente, bom dia, tudo bem? Segundo encomenda do ano, terminando aqui. Eu vou medir para vocês para mostrar quanto que deu o tapete da Minnie. Aqui eu tenho minha cola quente que eu uso para colar os detalhes. Vou pegar meu medidor, vou medir e pensar para vocês. Eu coloquei minha fita aqui, como eu tô gravando na mão, vou mostrar para vocês. Deu 68 de largura, vamos ver quanto que vai dar de altura. Deu 56 de largura, de altura, como a gente fala. Eu utilizei o barbomante número 6 da Eco Brasil, cola quente, e essas florzinhas aqui são feitas na linha Anne com agulha 1.75. Aí foi colado, tô olhando, mostrando para vocês o detalhe, passando a mão para checar se não tem nada assim solto. Aqui, ó, aqui eu vou precisar passar um pouquinho de cola ainda. Vou até ligar aqui. Aqui, ó, olha para vocês verem, sempre é bom a gente fazer uma checagem. Cadê? Ó, aqui tá um pouquinho solto aqui, ó. Ó, tá solto, ó. Porque essa cola não sai na água. Caso passe um pouquinho mais de cola, você, o que que você faz? Você sempre usa uma cetona para tirar. Agora, vou pesar ele. Eu vou pesar esse tapete desse trabalho e ele pesou 575 gramas de linha. Um trabalho que você vendeu é uns 50, 60 reais. É, tá pesado. E eu vou abrir de novo, porque você acaba trabalhando com três camadas, né? No modo de dizer. Vou abrir para mostrar para vocês. Deixei até minha cola quente aqui de novo. Eu gasto a linha branca, porque todos estão no fio 6, a linha vermelha, a linha preta e faço ainda as linhas em ane fina e o chapéuzinho em vermelho. Então, gente, é um trabalho mais caro. Pensa sempre assim, é um trabalho mais caro, que a gente tem que ter muito carinho, capricho para fazer. E valorize sempre o seu trabalho, tá? Sempre valoriza o seu trabalho. Eu fiz com muito cuidado, porque quem faz isso para mim é meu menino. E eu peço para vocês, quando vocês fizerem um trabalho desse, valoriza. Porque é um trabalho muito bonito. Até eu estou tirando foto aqui e o tapete aparecendo na balança. Está em cima da minha mesa da cozinha. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Débora, desse canal. E peço a você, que se você gostou desse vlog, se inscreva, compartilhe, dê seu joinha. É muito bom para fortalecer o nosso cantinho sempre. Fiquem com Deus. Obrigada. Logo vem com um novo trabalhinho aí, se Deus quiser.